Eu estou na ordem, presidente. Eu estou na guarda aqui, presidente. Eu estou querendo dizer a vossa excelência. Presidente, presidente, nós estamos diante de... O presidente Rodrigo Maia... Senhor presidente, eu estou com a palavra, senhor presidente. Presidente, um minuto, um minuto, deputado Mauro. Quem está com a palavra? Presidente, eu tinha pedido já, presidente. Vou bem boiando. Senhor presidente, eu acabei de ouvir as colocações do autor do requerimento, e nós apoiamos o requerimento do deputado Zaratini. Junto com ele, as manifestações. Aqui não está se discutindo mérito. O que nós estamos dando é uma resposta à sociedade, conflitada como está, táxi de um lado, Uber do outro. Nós temos que oferecer pelo menos um regime de urgência para dizer que nós estamos preocupados com essa situação. Isso é grave. Se é grave, nós temos que responder. E esse aceno, esse gesto, o plenário da Câmara está dando para um projeto que virá consensado por todos nós. Esse é o objetivo maior, para que os taxistas... Pela hora, presidente. Uma observação, presidente. Não está se proibindo, senhor presidente. O objetivo é regulamentar. Regulamentar para que os novos prefeitos, quando assumirem, estarão juntos aqui com esse grupo de trabalho apresentado pelo deputado Zaratini, e que nós apoiamos o requerimento de urgência. Sr. Presidente.